Você já reparou como a mulherada tá poderosa? Principalmente nas telinhas e nas telonas. Pois é, parece que estamos vivendo um boom girl power. E a cereja forte do bolo, adivinha quem é? Mulher Maravilha, ela mesma. E que maravilha de filme, hein, Diana Prince? Parabéns, viu? O longa já conquistou o público e ultrapassou Batman vs Superman e Esquadrão Suicida também. Pois é, até o momento a produção arrecadou cerca de 700 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo, ultrapassando pesos pesados como Thor, o Mundo Sombrio, Homem de Ferro 2 e Capitão América. Gente, ele tá chegando a um bilhão de dólares, hein? É, heróis da Marvel, tem uma mulher maravilhosa aí na cola de vocês, hein? Se eu fosse vocês, eu ficava esperto. E por falar nisso, ainda não tivemos nenhuma heroína da Marvel como protagonista no cinema. Mas já está previsto Capitã Marvel pra 2019. Agora, na telinha, Jessica Jones, da Netflix, fez um sucesso danado, hein? Tem ainda a Blonde Supergirl, da DC, que tá indo pra sua terceira temporada também. E voltando pro cinema, as mulheres também estão dominando os novos filmes Star Wars. Em O Despertar da Força, por exemplo, vemos a misteriosa Rey surgir. Essa aí promete, hein? Em Rogue One, é Jim Erso quem comanda uma missão arriscada. Aliás, o filme arrecadou um pouco mais de um bilhão de dólares. E só pra destacar ainda, temos a Furious, a co-protagonista de Mad Max, Estrada da Fúria e Game of Thrones, com todas suas mulheres poderosíssimas. Daenerys Targaryen, Cersei Lannister e as irmãs Sansa e Arya Stark. E pra finalizar, eu deixo com você uma pesquisa feita pelo Center for the Study of Women, em Television and Film, da Universidade de San Diego, na Califórnia. Eles apontaram o seguinte, um recorde. 2016 foi o ano com mais mulheres protagonistas entre os blockbusters do cinema. Tchau! Be careful of mankind, Diana. Yahoo!